Compre sua conta de Minecraft original, compartilhada ou com acesso na comprecraft.com Lá você encontra tudo isso e mais algumas coisas como capas da OFF para comprar de forma fácil e segura Galera, mais um vídeo de HG aqui pra vocês, mano E esse vídeo foi um vídeo não tão longo assim, não foram tantas kills porque eu estou a tarde inteira tentando gravar E essa foi a gameplay que deu Mas fique tranquilos que as próximas gameplays de Hardcore Games serão, mano, muito mais épicas Mas com muito mais kills e muito mais tempo também, beleza? Então aí tá o vídeo, foi um vídeo bacana, foi um vídeo legal E aí eu estarei aí no começo do vídeo agora mostrando pra vocês uma jogada Mano, eu bati um cara afogado, cara Tipo, mano, foi uma trap muito, muito zica Então confere aí uma jogada no começo do vídeo e depois o HGzão e explode o like Correr, né, mano? Só que você não vai correr não, mano Esse cara tá com poção de força Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ferrou, cara Ferrou que o cara tá com poção de força aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado agora Nossa vez de tá confuso aqui Nossa vez de tá Tá todo ferrado aqui, mano Nossa Me compliquei bastante aqui agora, mano Compliquei bastante agora Sai Sai Deixa eu recraftar aqui os itens e tudo mais Meu Deus do céu Me ferrei muito, mano Me ferrei muito E Kit Urgal é um kit muito OP, mano Kit Urgal é um kit muito OP Sai Sai, mano Sai Caraca, mano O que eu posso fazer aqui, velho? Tentar jogar ele nesse buraco aqui Só não sei se eu consigo, mano Consegui Beleza Trapei ele Trapei ele, mano Trapei ele Vamos tentar fazer uma jogada aqui, velho Sai Eita Eita Caraca, deu o bloco Sai daqui, velho Beleza Trapei Beleza Agora é só deixar ele aqui E aí eu acho que ele vai conseguir Vai ficar tomando pedrada, né, mano? Ele vai ficar Sai 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 Eu quero que ele morra afogado, mano Eu quero que esse cara morra afogado, tá ligado? Sai daí, migão Sai daqui Caraca, mano O cara tá tomando dano Eu não acredito que eu vou matar um cara afogado na HG Sério Se eu matar esse cara afogado na HG Vai ser a melhor jogada do mundo, mano Que que é isso, mano? O cara Mano Foda-se Ele tá com a poção de força, mas Vamos 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 Vamos, cachorro Matamos, mano Já era, cara Mano, eu fui um gênio agora, cara Fala, galera Mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Eu sou o Rian Estamos aqui para mais um vídeo Estamos aqui para mais um vídeozinho de HG, galera E eu não sei porque eu tô com a skin do The Macro X Deixa eu colocar aqui a minha skin, né Barra fake skin cachorro Legit1337 Agora sim Agora sim tá legal Então, mano, vamos Vamos recomeçar aqui o HG Novamente Vai, galera Fala, galera Mais um vídeo aqui no canal Cachorro17 Eu sou o Rian Estamos aqui para mais um vídeozinho de Minecraft Hardcore Games E hoje, galera, estamos jogando aqui com o Kid Specialist E com Uh, lhalá Mais, uhalá Ha, ha Ih, ih, ih Olha o que eu achei, mano Olha o que eu achei, cara Olha o que eu achei O único ruim é que esse negócio aqui não é lã É pedra Então, pra quebrar isso aqui É um ano Mas não tem problema, não Vamos descer aqui logo Eu tô sentindo que vai ter uma espada De diamantezinho, né Aqui, ouro Beleza Ouro também Eu não peguei aquele ouro ali Então vamos pegar aqui novamente aquele ouro lá Opa Full ouro e diamante, cara Full ouro aqui e diamante GG demais A gente tá de Specialist E Fierceman Mano, eu fiz uma apresentação toda louca agora no começo Mas enfim, galera Estamos aqui para mais um videozinho de Minecraft Hardcore Games Mais um videozinho aqui de HG Eu tô ligado que vocês gostam de HG Então, velho Já explode o like Vamos tentar bater aqui uma meta de mil likes Pra esse videozinho de HG Eu sei que a gente consegue, mano Mil likes Uma meta aí, né É... Um pouco tanto quanto gostosa, né Uma meta aí um pouco tanto quanto legal Então, mano Explode o like Bora tentar mil likes pra esse video Eu sei que a gente consegue Eu vou correr aqui agora Urgente Porque eu tô sem sopa E se alguém me matar O cara vai levar a delação premiada, mano O cara vai levar a delação premiada Então vamos correr daqui Urgentemente, galera Mano, eu vim aqui pra borda do mundo Correndo, velho Porque eu tô com maior medo, tá ligado? Se alguém aparecer A pessoa vai levar um prêmio pra casa Vai levar Três diamantes E mais de trinta ouros Ou seja Eu não posso morrer, cara Eu não posso morrer Pode acontecer aqui Qualquer coisa comigo Menos morrer Então vamos aqui fazer Nossos itens rapidão Eu vou tentar fazer aqui Um machadinho Aí, faz um machadinho De pedra Ainda bem que sobrou exatamente Sobraram três pedras aqui Exatas, né O que a gente precisava E é isso aí, galera Mano, essa textura aqui Eu estarei liberando Assim que esse video bater Seiscentos likes, mano Então assim que esse video bater Seiscentos likes Eu vou liberar essa textura aqui Pra vocês Que é uma textura que eu usei No vídeo da Copa HG E muitas pessoas pediram Por trás dessa textura Então, mano Já falei, velho Já dei a cal aqui pra vocês Seiscentos likes Eu libero aqui a textura pra vocês É uma textura muito, mas muito top Eu tenho certeza que vocês vão gostar Deixa eu fazer aqui Toda a armadura Caraca, mano Vai dar pra fazer muita armadura, cara Vai dar pra fazer Muita armadura mesmo Eu vou andar só com isso daqui Isso daqui eu vou Vou deixar guardado De boa E vamos logo ruxar, galera Porque eu preciso pegar a sopa, mano Então eu quero matar um cara Pra pegar um fusopão já Eu vou tentar matar esse Renan Esse Z E aí eu já tento pegar Todas as sopas dele E a minha tática vai ser Puxar o cara pra um buraco comigo Tá ligado? Um buraco de um por... Um buraco de largura E dois de altura Sei lá, acho que vocês não entenderam Mas vamos tentar aqui matar os caras E, velho Quando eu estiver já chegando neles Eu volto com vocês E, mano Já vai explodindo o like, galera Já vai explodindo o like Ó, aqui tem um cara, mano Vamos tentar matar ele logo Ele é Stomper Snail Então vamos tentar matar esse cara rapidão Que eu quero pegar as sopas dele aqui E tudo mais Eu queria jogar Jogar pra um buraco, mano Eu queria jogar esse cara aqui pra um buraco Todo complicado, mano Todo complicado Vamos puxar ele pra cá E aqui a gente pega ele Não tem como ele correr, né, mano Aqui não tem como ele correr Bem, isso Nossa, ainda bem que eu consegui, mano Senão esse cara ia correr até o amanhecer Cara, esse cara aqui Ia correr até o amanhecer Bem, mano No run No run Beleza Matamos Deixa eu matar agora esse zumbizão aqui E é nóis, mano Não vou até guardar essas armaduras Aqui de uma forma Um pouco mais interessante O cara pulou no buraco comigo, mano Você pulou no buraco comigo, cara Você é louco? Eu estou Estou com a espada de Dima aqui, mano Deixa eu matar esse zumbizão louco aqui Que está enchendo o saco Meu saco aqui E já bora pegar uma espada com Dima Sharp, né Porque Dima Sharp É legal demais Ah, não acredito que eu peguei Bane Arphatrópolis, mano Pelo menos fica menos OP, né A galera chora menos Mas enfim Continua sendo muito OP Deixa eu pegar aqui essa espada Reserva E deixar ela aqui Não vou encantar ela com Sharp Porque A Bane Arphatrópolis é melhor Mesmo sendo Bane Arphatrópolis Não sendo Sharp ainda é melhor do que a de pedra com Sharp E bora continuar rushando, cara Não tem muitas pessoas Então eu vou tentar rushar bem rapidão Para tentar pegar várias kills Porque É complicado, mano É complicado Olha, temos dois caras aqui A gente só escolhe no que a gente vai matar Vamos focar nesse daqui, mano Vamos focar nesse daqui Roubei a kill do cara O cara deve estar nervoso, mano Roubei aqui a kill do cara Vamos focar ele aqui agora Espero que ele não corra, né Ou ele vai correr Não Não, 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 não Não vai correr não, safado Não vai correr não, safado Não vai correr não É, acho que ele vai correr, né Acho que ele vai correr Ou ele vai enfrentar Não sei, mano Deixa eu Puxar o cara aqui Beleza Coloquei ele na caverna Eu quero colocar esse cara na caverna, mano Vai Não vale correr Não vale correr, beleza Consegui fazer o refil Bem O cara está todo confuso Vai morrer, mano Vai morrer Já era, mano Falou Já desiste Já dropa a soap E já dá a kill O cara já dropa a soap Eu já dropa a kill Só manter a calma aqui, cachorro Porque eu sei que tem um cara ali, mano Eu sei que tem um cara ali Então deixa eu dropar aqui esses itens tudo Que eu não vou querer Eu já estou cheio de XP, mano Já estou cheio de XP Vai, bora no OBL Ó, o cara está ali, mano O cara Está for iron? Não, não está for iron, não Ele é ninja reaper Vamos tentar combar ele para Para cá Para a caverna Já era para você, mano Já era para você, mano Agora ou você joga PVP Ou você Ou você, sei lá Ou você joga Ou você joga, mano Porque já era para você Eu vou até matar com a espada de madeira Para não mostrar para a galera Que eu estou com a espada de dima No servidor, tá ligado? Então vamos tentar aqui Ficar revisando entre a espada de madeira E a espada de dima Espada de madeira e a espada de dima E acabei finalizando a espada de dima mesmo Que é a mãezinha do Paulo, né? Vamos jogar a mãezinha do Paulo para lá Não vou matá-la porque eu tenho piedade E bora agora continuar o rush Agora nesse tal de OBLS E no Zegui PVP, né? Não sei se eles são time Ou se eles estão tretando Hum, mas temos um Stomper aqui Um Stomper safadinho Ah, um Stomper safadinho O cara puxou no Gladiator Vamos tomar cuidado aqui Para matar esse cara A gente tem que só quebrar essa esponja aqui Tá ligado, mano? A gente tem que só quebrar essa esponja aqui Ah, o cara caiu lá Safado Ele vai usar a esponja aqui Que eu estou ligado, né, mano? Vai Putz, mano, tem dois caras O que está acontecendo aqui, mano? What the fuck? Eu matei um cara Como, cara? Como que eu matei esse cara, velho? E aqui eu fui para mim, mano What the fuck, mano? Sério Não estou entendendo nada Mais ok Mais um morreu estompado agora Agora sou eu e mais um só E já era para você, mano Já era É o Win do cachorro Ele tem a espada encantada Cadê o cara? Chatão Vai ficar correndo, né, safado? Vai ficar correndo, né, safado? Vai ficar correndo que eu estou ligado, safado Matar esse esqueleto Chatonil daqui E vamos lá, mano Vamos lá Preciso dar um jeito aqui De matar esse cara logo Pior que ele estompa Ele negou Ele vai ficar enchendo o saco, velho Ele vai ficar enchendo o saco Até acabar os negócios dele Meu Deus do céu Ah, ele quer pedir print Mas quer estompar, né? Quer pedir print Mas quer estompar Bestando, não Bem, uma hora acaba Essas esponjas, né, velho? Uma hora Uma hora acaba Essas esponjas Vem, caramba Acho que acabou as esponjas dele E matamos Valeu, mano Falou, falou, cara Mano do céu What the fuck, mano Vou chamar a Disney aqui Só de brincadeira, né? Mas enfim, galera É muito legal, mano De chamar a Disney Cara, é muito legal De chamar a Disney Porque os caras ficam irritados Tá ligado? Mas enfim, pessoal Mais um vídeo aqui de HG Pra vocês Mano, foi uma gameplay rápida Uma gameplay fácil até, né Com esses Com essas espadas de uma delícia Mas é isso aí, mano Vou postar porque Eu quero postar E é isso aí Mano, então deixa o like Bora tentar Mil likes pra esse vídeo Eu sei que a gente consegue E é nóis, galera Um abraço cachorro pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!